Aí pessoal, agora a gente vai falar sobre o uso desse scalp na coleta de tubo de citrato, tá certo? Na coleta com tubo de citrato, quando você for colher o sangue com tubo de citrato, o que é que faz para você não alterar o exame do paciente, tá certo? Então, o uso inadequado desse material, você pode causar uma alteração no exame do paciente. Aí você pode perguntar, como assim, Flávio? Vai causar uma alteração no exame. Veja bem. Esse daqui é o tubo de citrato, tá certo? Tubo de citrato. Esse aqui é o tubo de citrato, tá certo? Ele contém, não sei se dá para vocês verem, mas ele contém um aditivo aqui no fundo, tá vendo? Ele tem um aditivo que é para o sangue não coagular dentro do tubo, tá certo? Esse citrato, ele é específico para os exames de coagulação, para os exames de TP, para os exames de TPAE, os exames de TTP, TTPA, que são tempo de trombopartina parcial ativo, ou tempo de protombina, vai depender da finalidade médica para esse exame aqui do paciente. Mas, principalmente, é usado para os exames cirúrgicos ou pacientes que tomam anticoagulante para saber o seu INR. Então, esse exame é muito importante para o paciente, principalmente no bloco cirúrgico, tá certo? Então, como é que eu devo usar esse tubo na coleta de sangue com scalp, tá certo? O scalp, o roder está aqui já conectado, eu deixei para ilustrar para vocês saberem como é, quando você fizer a punção no braço do paciente lá, fizer a punção lá, tá certo? Quando você fizer a punção, aqui dentro desse espaço, dentro desse espaço, certo? Aqui, no meio do espaço, nessa mangueirinha aqui, tá certo? Dentro desse silicone, aqui nele, nesse espaço, fica um espaço chamado um espaço, um ar, né? Fica um ar dentro desse acesso, tá certo? Na forma mais simples, fica um ar dentro desse acesso. Então, como é que eu faço para tirar esse ar daqui de dentro, para que esse ar, ele não entre aqui dentro do tubo de citrato, e venha alterar a quantidade que o tubo pede exata aqui. Tá vendo aqui a taginha preta? Essa taginha preta é indicando para você que o sangue, ele precisa chegar até aqui, tá certo? E a gente vê, às vezes, as pessoas colhendo sangue com esse tubo, o sangue fica abaixo da taginha preta. Então, se você colher esse sangue no tubo de citrato, abaixo do limite dele pedido aqui no tubinho, não é no tubo de ensaio, se você colher abaixo do volume ideal para ele, esse reagente aqui, esse reagente, ele vai causar uma alteração, até uma diluição como alteração no exame do paciente. Tá certo? Então, não funciona você colher abaixo da taginha. Tá certo? E como é que se colhe, como é que eu sei que eu colhi errado esse tubo? Quando você for fazer a coleta com scalping, com tubo de citrato, você primeiro, antes, usa um tubo desse de citrato para poder fazer lá a retirada do ar desse espaço, tirada do ar. Quando você vê que o ar saiu aqui do espaço de sangue que chegou no tubo, você tira esse daqui, descarta ele e faz a coleta desse novo tubo que vai ser feito o exame do paciente. Aí você pode, não, mas vai estragar um tubo, vai perder um tubo, eu sei que pode ter esse gasto aí, não é? De você perder um tubo, tudo bem. Mas, porém, você vai estar com o exame do paciente da forma correta. porque se você não tira o ar, o ar de dentro dessa mangueirinha aqui, né, desse acessozinho, se você não tira o ar dele, esse ar que você puxou aqui, esse ar que você puxou, ele vai entrar dentro do tubo. Então, essa quantidade de ar que entrou dentro do tubo interfere no limite ideal de sangue do exame do paciente. Então, o biomédico não vai conseguir fazer o exame ideal. O laboratório não vai ter uma precisão no exame do paciente. Isso pode causar um erro. Então, flebotomia geral tem todos os detalhes para você aprender sem nenhuma dificuldade. Ok? Deus abençoe aí! Deus abençoe!